Um acidente foi registrado logo pela manhã desta quarta-feira na rodovia BR-116, próximo à divisa entre as cidades de Ubaporanga e Inhapim. Um caminhão com dois ocupantes, carregado com utensílios domésticos, bateu na estrutura de proteção de uma ponte e caiu dentro do rio Caratinga. A gente se deparou já com as guarnições da Polícia Militar e da PRF fazendo o serviço de isolamento e controle do tráfego. Os bombeiros civis de Ubaporanga já haviam prestado os primeiros atendimentos às duas vítimas. Se tratava de um homem que era o motorista e o carona. O motorista do caminhão foi identificado como Messias Nogueira Rodrigues, de 53 anos. Ele informou às autoridades que perdeu o controle do veículo após um dos pneus estourar. Ele diz que seguia com a carga de mudanças com destino ao distrito de Santo Antônio do Manhuaçu, em Caratinga, onde pretende morar com a família. Outros condutores que presenciaram o fato auxiliaram o resgate do segundo ocupante do caminhão, identificado como Manuelito Neves da Conceição. Ele foi retirado da cabine do caminhão e movido até as margens do rio e aguardou a chegada dos bombeiros para os trabalhos de socorro. Ele foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Ele conseguiu sair, digamos assim, ileso do acidente, sem ferimentos graves. Já o carona ficou numa situação mais complicada, ele ficou desacordado, acabou ingerindo um pouco de água, entrando num princípio de afogamento. Mas rapidamente as pessoas que passavam no local conseguiram retirá-lo da água e com a chegada dos bombeiros civis de Ubaporanga, ele foi imobilizado e foi feito os primeiros socorros. O trabalho do Corpo de Bombeiros Militares de Caratinga, ao chegar no local, foi dar apoio aos bombeiros civis de Ubaporanga, realizar ali também os primeiros socorros, prevenir o estado de choque da vítima, administrar o oxigênio e encaminhar essa vítima em estado um pouco mais grave para o Hospital de Caratinga.